Já pensou em ganhar skins de graça só de entrar no Discord? Apresento pra vocês o Discord das 7 Stars. Lá é possível participar de sorteios grátis todos os dias, contando com 20 mil em sorteios, um sorteio de 10 baionetas para 10 ganhadores diferentes e além de sorteios diários. Curtiu? Então clica no link da descrição para entrar no Discord e participar com dois pé na porta. Salve, salve, rapaziada. Como é que vocês estão? Família, é o seguinte, quem tiver interessado em fazer dinheiro com as suas skins do CS, a Nest Store compra as suas skins à vista com pagamento no Pix e na hora. Cara, a Nest Store é 100% segura, com 16 anos de experiência no ramo de jogos online e 9 anos só no CS. Ela tem centenas de milhares de negociações concluídas e muitas, muitas, muitas avaliações de 5 estrelas só no Facebook. É só chamar os caras no atendimento e se você falar com eles, olha, eu vim pelo Taru, você vai ganhar um bônus na sua avaliação naquele jeitão, fechou? Mas não podemos esquecer, cara, você vai participar também de sorteios mensais, entendeu? Tem coisa melhor? Não tá tendo. Então é isso, cara, a Nest Store é a maior loja de skins do Brasil. Corre lá com dois pé na porta. Rapaziada, vamos falar bem baixinho aqui pra vizinha não ficar doida comigo porque tamo de madrugada. É o Sinjan, aquela partidinha na Games Club aí com o PK oficial, um influenciador muito gigante no cenário de influência e tudo. Cara, o moleque sensacional conta com mais de um milhão de seguidores no Instagram e tudo. Me chamou pra jogar uma partidinha no CS? Jogamos aquela partidinha, várias partidas, amassamos os caras com dois pé na porta. Só que, mano, antes de começar esse vídeo, eu queria pedir pra você, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal pra ajudar o canal a bater 30 mil inscritos com dois pé na porta. E, rapaziada, é só avisar que eu criei um Discord pro canal. Quem quiser entrar no Discord, só clicar no Discord da descrição aí naquele jeitão, fechou? O Discord de baixo. E, rapaziada, avisar também que é o seguinte. Eu soltei um vídeo novo no canal de vlogs fazendo exercício físico. Tô mudando de vida. Tô ficando gostoso. Tô ficando maravilhoso. O canal de vlogs tá chegando com dois pé na porta. Então, quem puder fortalecer lá no canalzinho, chega chegando. O link do canal e o link do vídeo vai tá na descrição do vídeo aí, mano. Chega sua mão lá com dois pé pra ajudar o Tareba. Assiste o vídeo lá pra chegar chegando, fechou? Tamo junto demais e bora pro vídeo. E fala, rapaziada, a vizinha é doida. Já ligou a luz ali? Já ligou a luz mesmo? A rush é B aí, mano. O B tá chamando a gente. O cara fizer a H aí no piso, a mãe dele é... Ih, sombra. Sago lá que tá tirando feijão, hein? Peguei rato. Tô com uma de vida, rapaziada. Tô com uma de vida. Rato, 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 rato. Boa, morreu. Bora, bora, bora. Jogou onde, Guaxinim, Zé? Volta pro Guardião das Galáxias, p***. Aqui não é seu lugar, não. Aqui é CS. Tá no Django. Liga, liga. Cabecinha, cabecinha. Vou smocar um L pra nós. Peguei um rato. Eu smoquei L. Acho que tem dois L, não sei. Se eu tô viajando, sei lá. É, scout. Escute. Vazei, filho. Queimoso, hein? Peguei CT, peguei CT. CT. CT último. Mais um, mais um, mais um CT, tá? Contato, eu jogo. Ou você mata. Padrãozinho daqui é naipe. Pra garra meia. Ah, eu gosto de eco, filho. Chama. Você vê dois personagens nessa visão? Vejo sim, cara. Ih, pegou B. Bora B, filho. Bora B. Não, o PK tá humilhando o moleque da B aí, vc***. Cuidado do rato aqui, hein? Ai, tem um navão. O cara abriu. Peguei o B. Mó, tove e aguei rato. Filho. Olha que tá o Batman. Eu vou te matar, só. Double M.O.T.O.B. O PK M.O.T.O.B. Mó, tove esse canto pra nós aqui. Tem um cara aí, certeza. Que bom, tô volto aí no B.O.S.C.O.B. Vou bagar pra vocês dominarem a liga aí, mano. Baguinho pra cima. Cabecinha. Dá um chão, cabecinha. Dá um chão, cabecinha. Não sei de onde o cara foi, não. Ah, ele comeu a liga, comeu a liga. Caraca, mano. O cara trocou de lá com nós dois. Boa, c***. Tem um cara... Janela de álpe. Dá pé aqui, dá pé aqui, ô. Sobe aqui, PK. Fica em pé, fica em pé. Porrada, toma. É nóis, PK. É ali. PK jogou pra c***. Jogou muito o PK. Ruxou B, ruxou meio, ruxou meio. Meio, meio, meia. Marquei mais ou mais um. Janela. B, tudo isso, tudo isso. É isso, gente. Mais um bom, mais um bom. Mais um rato, mais um rato. Consegue voltar vocês? Consegue voltar? Volta pra lá. Deve ter um cara avastado no meio. Vou evitar chorar. Porque a rotação dos caras tá muito sincronizada. CT, CT. Baga CT. Na direita do CT, escondido. A rotação dos caras tá muito rápida. Tá muito rápida. KZZ. Aí, eu ia falar pra você valorizar. Faz um botão. Olha lá, a primeira botão já fez. Aí é normal que eu fiz barulho. Olha que o ato nem caiu. Olha que o ato nem caiu. Vamos c******, vamos c******. Aqui é molhia, aqui é molhia. Ih, tinha dois ratos? Como assim? Acelera, acelera, acelera. Não, mas foi do rato que pegou, não foi? Peguei um A. Peguei fogo. Vou jogar assim, cara. Esse cara vem com a alça. Tô sentindo, tô sentindo por trás, hein? Eita, liga, tá? O cara, o cara, o cara, o cara não. Qual é, Zé? Esse cara, o cara, o cara é de janela. Vai passar L, Zé, pá. Moca, ligação. Vai passar L. Pô. Se eu não for passar L, ele tá maluco, né? Não, os caras, você que vai entrar na alça B é fácil. Ah, barulho de pilantra, sou. Puxa, rato, zé. Nada rato, nada rato, nada B. Vou pegar meio. Tem um perturbado correndo aqui, zé. Tem carroça aí, mano. Bora, bora, bora. Corre, corre. O PK foi mal, cara. Eu te beitei, viado. Eu te beitei. Abre meio. Ih, smokaram tudo no meio aqui. Ai, que delícia. Bom, levei um lá, mano. Ali, ali, ali. Passou ele, passa ele. Dá no Moscou aí, ô, KZ. Eu tô indo para ali. Cuidado, Moscou. Dois, liga. Dois, liga. Tem um L ainda aqui. Passou o L. Plantar não, plantar não. Plantar não, plantar não. Eita! É o Léo, né, v****. Eita, tava cravado no C aí, ô. Toma. Eu não consigo ver Oxe, mano, que p*** é essa? O cara veio limpar o janelão, mano É um jungle ainda Tá perdido, irmão? Quer um GPS aí, Zé? Se você quiser um GPS, eu dou, hein? É as lendas, mano Os caras vão passar pra bem ainda, demora muito pra jogar Cara, tá esquisito Tá, tá esquisito Que isso, cara? Nada, rato B, 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 B 2B, 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 2 tapete Vou pegar, calma, calma Mano, tem ninguém não, tem ninguém não Pode voltar, pode voltar Mira pra lá, você é a minha azul Eu já, eu já, eu já Eu já, eu já, eu já Não vai abrir Não pode ir comigo Isso aqui é Duas balas, meu Deus Matar isso não, só valorizar, mano Boa Boa Pode ignorar, vou mirar, vou mirar aqui Isso Não sabe onde é que ele tá Peguei Bora, 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 bora Vamos, rapaziada Vamos ganhar essa bagaça Cuidado meio Mas os mocaram passar e não fizeram nada Tô indo pra B Cuidado meio, larguei janela Peguei atrasado Boa, bora, bora Meio pra c******, meio pra c******, dada liga Peguei Vai varar a sua mãe Toma do seu p****** Cantou, filho O famoso pinô puxa a Alpi Tá ligado, né Tem a, tem a Ai, ai, rato Deixa esse rato subir não, hein Tô, 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 tô Tá sendo CT Foi base, foi base, foi base Foi base Ah, que foi base Boa Boa cena Pera, se mou com a aqui, mano Tá lá, último Tá contigo então, ô, Taro Tá aí, ele, tá aí Bora, p****** Vai fazer lanter na sua mãe, p****** Taro Taro